Obviamente, apresentei a minha demissão, a sua excelência, o senhor presidente da república. Há muitas pessoas que nos perguntam como é que chegámos até aqui, porque a verdade é que o Partido Socialista teve tudo o que pediu, teve uma maioria absoluta, teve um líder incontestado, um governo sem necessidade de negociações. E aquilo que devolveu ao país foi uma política arrogante, foi uma política de truques que não resolveu nenhum problema social que o país atravessou, pelo contrário, agravou esses problemas. A história deste mau governo começa em 2019. O Partido Socialista opta então por não estabelecer nenhum acordo com nenhum partido, muito menos escrito. Propusemos um acordo com medidas para salvar a saúde e com medidas para mudar as leis do trabalho, de forma a aumentar os salários, sobretudo os salários médios. António Costa escolheu uma reunião com as confederações patronais para anunciar ao país que não aceitava esse acordo escrito, que não o queria. E a partir daí, o governo do Partido Socialista começou a ser gerido, sem uma maioria parlamentar, negociando orçamento a orçamento. A minha última palavra de hoje é para médicos, enfermeiros, auxiliares, todos os profissionais de saúde do meu país e a palavra é obrigado. A pandemia deixou o SNS de uma situação completamente insustentável. Já pouca gente se lembra, mas houve um orçamento retificativo que prometeu mais dinheiro para o SNS. O Bloco Cerda viabilizou. Esse dinheiro nunca chegou a ser gasto e, por isso, quando chegámos a 2021, o SNS estava de facto exaurido e não tinha os profissionais suficientes nem meios para atrair esses profissionais. E o que o Partido Socialista disse ao Bloco nesse momento foi que nós devíamos ser cúmplices dessa política. E nós não aceitámos. E não nos arrependemos desse voto. Consegue dizer absoluta ou ainda foge da palavra? Sim, eu acho que é uma maioria absoluta, que é aquilo que garante estabilidade durante quatro anos. António Costa viu na rejeição deste orçamento uma oportunidade para fazer cair o governo e de tentar uma maioria absoluta que sempre quis. E depois foi o que se viu. Miguel Alves demitiu-se do cargo de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Demitiu-se o Secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira. Demitiu-se João Galamba, o Ministro das Infraestruturas. A SP encontrou mais de 75 mil euros em notas no escritório do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Ao longo de um ano, a maioria absoluta deu ao país 14 demissões. Toda a gente compreendeu nesse momento que este não era um governo de estabilidade. Mas não foi só na questão de transparência e na forma como foi subjugando o interesse público a estes interesses económicos e financeiros que a maioria absoluta falhou. A maioria absoluta falhou quando deixou que as pessoas enfrentassem o aumento dos juros de centenas de euros e permitiu que os bancos lucrassem com isso, milhares de milhões de euros. As prestações do crédito à habitação dispararam 80%. Numa altura em que as taxas Eurívor estão em máximo histórico. A partir de hoje fica ainda mais duro pagar aos bancos o crédito imobiliário. Mais de 60% das famílias têm dificuldade em pagar a casa. Há cada vez mais estudantes universitários que desistem de estudar devido à crise na habitação. A maioria absoluta falhou quando permitiu o aumento das rendas, quando permitiu o despejo e fez com que milhares de pessoas tenham medo do dia da manhã, do mês da manhã. Falhou quando permitiu que os salários fossem degradando à medida que os preços iam subindo. Falhou quando deixou tantos alunos sem escola e falhou quando começou a encerrar urgências. Vai ser uma semana complicada em algumas maternidades portuguesas. As urgências pediátricas da maior parte dos hospitais da Grande Lisboa vão estar encerradas. Uma situação ainda mais difícil para quem precisa de ir a um hospital. Pelo menos 39 serviços de urgência vão estar limitados. Há urgências encerradas por todo o país porque não há médicos para completar as escalas. A maioria absoluta não falhou por incompetência. A maioria absoluta falhou porque o Partido Socialista desistiu. Desistiu do país. E ao longo destes anos houve muita gente que não desistiu. E que saiu à rua em nome do direito à habitação. Que saiu à rua em nome do SNS. Que saiu à rua na defesa da escola pública. E o Bloco esteve em todas essas mobilizações. Os grandes interesses económicos sabem que o Bloco nunca lhes dará descanso. E é por isso que somos uma esquerda de confiança. Eu vou prescindir alguns primeiros que pieces podem ser em direto umull commune.